Olá, tudo bem com vocês? O Citroën C3 Aircross chegou ao Brasil como uma opção acessível entre os SUVs compactos e veículos de 7 lugares. Com as promoções atuais da Citroën, esse posicionamento se torna ainda mais evidente. A Marto está oferecendo condições especiais para todas as versões do Aircross, tanto para os modelos de 5 quanto de 7 lugares. Por exemplo, o C3 Aircross Filturbo, a versão mais básica da linha, pode ser encontrado a partir de R$ 100.990, o que representa um desconto de R$ 14.000 em relação ao preço oficial no configurador. Já a versão de 7 lugares equivalente está sendo vendida por R$ 109.990 à vista, comparado aos R$ 118.390 da tabela. Ambos são modelos 2025. Os descontos aumentam nas versões superiores. O Aircross Filturbo de 5 lugares, por exemplo, está com mais de R$ 14.000 de desconto, passando de R$ 121.990 para R$ 104.990. Vale ressaltar que essas ofertas, em muitos casos, são válidas para chassis específicos e podem incluir opcionais, o que pode elevar o preço base em relação ao valor de tabela da marca. O C3 Aircross 7 Fill Pack pode ser encontrado por até R$ 109.990, o mesmo preço da versão Shine de 5 lugares. A versão mais cara, o Shine de 7 lugares, está sendo negociada por R$ 121.990 e há unidades disponíveis para a pronta entrega. Todas essas ofertas são válidas para vendas no varejo, mas também existem condições especiais para outras modalidades, como para o público PCD, que tem descontos em todas as versões. As versões Fill, tanto de 5 quanto de 7 lugares, são as únicas elegíveis para todas as isenções fiscais, ICMS proporcional IPI, com preços de R$ 91.254 e R$ 91.692, respectivamente. As outras versões oferecem apenas isenção de IPI e bônus da própria Citroën. A versão Fill Pack com 5 lugares está custando R$ 104.294, enquanto a Shine sai por R$ 111.134. Para os modelos de 7 lugares, os preços são R$ 109.392 e R$ 116.240, respectivamente. Se gostou compartilhe deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!